Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte pessoal, recentemente o mercado brasileiro de games tem passado por momentos conturbados relacionados a PEC 51 de 2017, que visa a redução de impostos de videogames no Brasil. E sim, os games estão em primeiro lugar quando se envolvem impostos aplicados em consoles e máquinas relacionadas a jogos que no caso seria o PC também. Caso você não saiba, tudo o que vem de fora é praticamente comprado duas vezes, tá galera? Citando um pequeno exemplo, vamos falar sobre Playstation 5 e Xbox Series X, que são os novos consoles que tá prestes a chegar no mercado. Lá fora o preço é de 499 dólares pra cada um deles. Com os impostos abusivos do Brasil, isso facilmente se tornou 5 mil reais. Deixando a comunidade gamer extremamente chocada com o abuso absurdo de preços em ambos. Caso você não saiba, o PS5 e o Series X tem um imposto sobre produtos industrializados, ou conhecido IPI, de 72,18%, que por sinal é um imposto maior do que armas de fogo, que vem com 71,58% de impostos. E isso porque, galera, esses produtos nem são industrializados pra ser cobrados como IPI, tá? Eles vêm de fora. Ou seja, é muita sacanagem, né? Tá, mas Sperlander, você não acha que tá falando besteira demais? Não, mano. Tem tanta coisa acontecendo no país e você quer vir falar sobre baixar imposto de videogame? Sim, jovens. E isso tem uma importância tão grande que eu vou explicar pra vocês o porquê. Caso você não se lembra, a Microsoft encerrou suas atividades em 2014 aqui no Brasil por causa do índice apelativo de impostos sobre a empresa e seus produtos. E isso resultou na demissão de mais de 1.200 funcionários. Obviamente, deixando muitos pais e mães de família totalmente desempregados. E, claro, né, galera, afetando drasticamente a economia de alguma forma. Isso não para por aí, tá? Em janeiro de 2015, a Nintendo também encerrou suas atividades no Brasil devido a impostos extremamente altos do país sobre games. Consequentemente, demitindo mais de 400 funcionários. Mas isso fica ainda pior, pessoal. Porque nesse ano de 2020, a Sony também decidiu fechar sua fábrica em Manaus devido a impostos massacrantes do governo brasileiro relacionando games e questões eletrônicas. Resultando também na perda de 220 empregos. Tá, SPL, mas por que o imposto aqui é tão caro, mano? Explica isso pra gente entender melhor. Galera, a questão é o seguinte. O imposto é caro porque a forma tributária é desonesta, mano. Simplesmente isso. Se você não sabe, o Brasil tá em terceiro lugar entre os maiores consumidores de jogos do mundo. Somos mais de 60 milhões de gamers. E isso vem crescendo absurdamente. Só pra se ter uma ideia, os games são mais rentáveis do que a música e o cinema juntos, galera. Cês têm noção disso, mano? Agora imagina o quanto que esse sistema governamental não suga de nós nessas brincadeiras. Se esses impostos fossem ao menos diminuídos, certamente pagaremos de 2.500 a 3.500 reais em um PlayStation 5, no caso, no seu lançamento. E se isso fosse zerado, seria ainda mais acessível, galera. Tá, SPL, mas o que a gente tem que fazer pra isso melhorar? É simples, galera. É encher o saco dos governantes pra que isso chegue em peso no Jair Bolsonaro e no Paulo Guedes, né? Que toma conta de infinitas questões tributárias no país. O que a gente precisa fazer é se unir usando a hashtag Somos 60 milhões pra fortalecer esse chamado, tá, pessoal? A boa notícia é que recentemente, depois de muita união gamer, a tributação foi diminuída pra 50%, onde o Bolsonaro afirmou que isso chegará a 40%. Algo significativo comparado a alguma coisa que nem tinha sido feita ainda. Mas é mais do que claro que isso precisa melhorar mais. E muito ainda, tá, pessoal? Então, jovens, bora se unir, galera. Uma nova geração de consoles está chegando. Novos jogos incríveis estão sendo desenvolvidos pra gente ter acesso a tudo isso. E, claro, o que a gente quer é que todo mundo tenha acesso a isso também, né, galera? É complicado você ter um salário mínimo de mil reais, onde um videogame é vendido por cinco mil reais, né, mano? Sabendo que temos outras responsabilidades sobre isso, né, pessoal? É praticamente impossível a gente ter um console tão caro assim. Da mesma forma, galera, eu também aconselho vocês o seguinte. Vamos fazer nossa parte também, tá? Começa a fazer planejamentos melhores, guardar grana sempre que possível e sempre pesquisar os melhores preços na hora de comprar qualquer coisa, tá? Eu sei que é difícil a gente conquistar as coisas nesse país. Eu já trabalhei em diversos empregos que eu tinha lá o salário mínimo de mil até novecentos reais, mano. E eu sei que é complicado a gente conquistar alguma coisa aqui. E é por isso que a gente tem que se unir. Nesses momentos, a voz de 60 milhões de gamers podem fazer uma diferença indescritível, tá? Então é isso. Bora cada um fazer a sua parte, mandar mensagens pra esses senadores, né, se possível, e pedir a redução de impostos da PEC 51 de 2017. Como eu falei, tá, galera? 40% a gente já garantiu. Na próxima semana, a gente pode chegar nos 30%. Só depende de todos nós, tá? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. E não se esqueçam disso. Somos 60 milhões. E não se esqueçam disso.